Olá, eu sou o Newton e espero um pouquinho que eu tô... eu... enfim, enfim. Beleza, tem muita gente falando, ah, meu New World tá travando e tudo mais, e eu tenho um computador muito bom, e meu computador muito bom que tá rodando tudo com 32 de RAM, não tá... às vezes tá caindo FPS e tudo mais. O que que acontece? Tem muita gente, muita gente mesmo, que acha que porque tem um computador muito bom e tudo mais, pode colocar o que quiser no ultra e deixar o FPS liberadão, que o PC vai tancar tranquilo, né? Mas acontece que não. Se você deixar, por exemplo, por mais que seja no low, você pode deixar aqui tudo no low, ó. Então se for que eu pegue isso aqui e coloque tudo no low. Mas se eu não deixar o FPS limitado, é... o meu processador, ele vai trabalhar sempre a 100% da capacidade. O processador, a memória RAM, tudo isso, certo? Então, o que... qual que é a única coisa que você precisa fazer? Você precisa limitar o seu FPS. Você precisa limitar o seu FPS. Se o seu PC, ele aguenta 60 FPS pra mais tranquilo, ou fica aí por volta do 60, ou se ele aguenta mais que 60, pode aguentar 120, 240. Se você não limitar o FPS a 60 aqui, porque depois de 60 FPS não adianta, né? Se o seu monitor não for acima de 60 Hz. Se o seu monitor for de 144 Hz, aí talvez adiante alguma coisa, né? Mas pra rodar um jogo a 144 Hz, você tem que ter um PC muito foda, né? Enfim, o que que você precisa fazer? Você limita o seu FPS aqui. O que que limitar o seu FPS vai fazer com o seu computador? Vai fazer o seu computador trabalhar com um estresse muito menor. E aí, quando aparecer um monte de bicho, ou um monte de gente aqui por perto, o seu processador, ele não vai estar ali no máximo, rodando o básico já, sabe? Porque quando aparecer esse tanto de gente, como ele já tá no máximo, ele vai dar uma travada até continuar no máximo, vai cair o FPS mesmo. Então, você deixa ali limitadinho o FPS, não tanto que o seu processador fica mais tranquilo, ele não fica pesadão pra rodar, né? E isso vai fazer, tipo, melhorar tranquilamente. Eu ouvi a galera dizendo também que se você limitar aqui a memória RAM, né? Tirar a memória RAM virtual, limitar a memória virtual, você pode conseguir alguma coisa. Mas isso eu não sei se tem muito sentido, tá? Porque acaba que ela não vai interferir muito, tanto é que ela faz isso. Ela existe pra compensar a PC que não tem muita memória RAM. Então, se a sua PC não tiver muita memória RAM, por favor, não mexa na memória virtual. Se você quiser mexer, eu vou ensinar o caminho aqui pra vocês. Beleza, é o seguinte, família. Tá aqui, você vai abrir aqui o painel de controle, ó. Painel de controle. Painel de controle, sistema. Pra configurações avançadas do sistema. E vai abrir essa janelinha aqui que vocês estão vendo. Aí, pera, vai fechar, vai ficar aqui. Você vem em avançado, certo? Vem em avançado e aqui em desempenho, você clica em configurações. Aqui em opções de desempenho, você clica em avançado de novo e vai estar aqui em memória virtual. Você vem aqui e altera. Você pode deixar aqui, ó, eu já fiz isso fazendo o teste, né? Você precisa reiniciar o computador, eu não reinicioi o meu ainda. Mas eu tenho com a certeza que isso aqui pode até piorar, dependendo, tá? Porque o jogo em si, ele tá consumindo, do meu computador, ele tá consumindo 8 GB de RAM. E eu tô jogando tudo no médio. Enfim. Você limita aqui o tanto que tiver. Você desmarca o que tiver aqui e marca o tamanho personalizado. Marca o que tiver recomendado pelo seu sistema aqui, tá? Se você quiser zerar, eu não recomendo menos. Eu acho que você deveria deixar um pouquinho, por mais que seja pouco. Porque pode fazer com que o seu Windows dê algum problema de funcionamento, uma travadinha, alguma coisa assim. Então é melhor evitar que isso aconteça, né? Enfim. Fez isso. Dá ok. Reiniciei o seu computador, abre o joguinho e vê se vai fazer alguma coisa, se vai mudar pra você, tá? Mas é isso. Eu espero que eu tenha sido útil pra vocês. Espero que eu tenha explicado. Lembrando, se você deixar o seu FPS ilimitado, o seu PC vai travar qualquer jogo. Pode ser League of Legends, tudo no mais baixo de tudo. O seu FPS pode pegar 400 FPS, mas se você não limitar, quando precisar renderizar alguma coisa nova, o jogo vai travar porque o seu processador já tava no 100%. Por mais que seja o processador mais da NASA possível, entendeu? Então é isso. Se eu te ajudei, se eu fui útil pra você, se inscreva no canal. Deixa o likezão. E eu tô fazendo live na Twitch todos os dias, tá? Eu tô fazendo League of Legends, tô fazendo New World, tô fazendo vários jogos assim, aleatórios. Quando lançar o New World oficial, eu vou ficar muito tryhard nesse jogo, creio eu. E espero ter vocês aí comigo. Desde já é isso, papai, eu amo vocês. Por favor, venham pra minhas lives, porque eu preciso muito de gente assistindo minhas lives, porque todo mundo que veio pro meu canal veio por conta de Minecraft e eu já não consigo fazer vídeo de Minecraft mais, sabe? É isso, papai, eu amo vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. E eu... Dei um punhinho, né? Eu não fui não, eu só dei um punhinho. Peraí, peraí. Tô preparando, cadê meu mouse? Agora sim. Fui.